Os Raios Gama As erupções de raios gama são os fenómenos mais luminosos que se conhecem no universo. Consistem potentes flashes de raios gama que duram poucos segundos até várias horas. Estes flashes ocorrem aparentemente de forma aleatória no céu sem seguir uma distribuição concreta. Foram descobertos inicialmente pelos satélites encarregados de detectar explosões nucleares atmosféricas ou no espaço. Apesar da surpresa inicial, de seguida foi constatado que provinham de fora do sistema solar. Há que ter em conta que não haviam sido descobertos a partir da superfície da terra porque a atmosfera absorve de maneira eficaz a radiação gama. Foi construído o Compton Gamma Rai Observatório, no ano de 1991, com a finalidade de estudar estas manifestações a fundo. Este satélite levava um instrumento, o qual detectava vários flashes por dia. calculou-se que sua distribuição no espaço era isotrópica. Isto revelou que eram fenómenos extra-galácticos, já que se ocorressem na Via Láctea, a sua distribuição não poderia ser uniforme porque o Sol está muito afastado do centro da galáxia. Dada a sua intensidade e seu distanciamento, deduziu-se que deviam ser fenómenos muito potentes. Ao mesmo tempo, detectou-se que havia um mínimo de potência, que correspondia a galáxias mais afastadas. Não os havia mais fracos porque tão longe no espaço, a esse tempo já não haveria galáxias. Os flashes que se detectavam eram de curta e larga duração, desde apenas umas frações de segundo até dezenas de segundos ou mais. Mas durante muito tempo foi impossível caçar essas emissões com os telescópios ópticos convencionais, para observar sua possível correspondência no visível, quer devido à sua brevidade quer pela pobre resolução angular que tinham os detectores gamma. Esta dificuldade tecnológica impedia observar o espectro. Para obviar esta dificuldade, foi lançado em 1997 o Beepo Sax. Este satélite tinha, para além de detector gamma, um par de câmaras mais precisas nos raios-x. Sabia-se que também emitiam nessa frequência e tratava-se de que uma vez detectada a fonte gamma, essas câmaras davam o seu enfoque para essa zona do espaço para precisar melhor sua posição e poder transmitir as coordenadas celestes aos telescópios na terra. Graças à coordenação entre o satélite e diversos observatórios terrestres, conseguiu-se por fim observá-los no espectro óptico. Via-se um ponto que logo desaparecia. Mas só isso era suficiente para observar os primeiros espectros e conseguiam-se distâncias baseadas no desvio para o vermelho. A hipótese para explicar semelhante fonte de energia foi a de que os flashes seriam emitidos num eixo estreito e bipolar não isotrópico. O mistério prosseguiu até que se detectou uma contrapartida óptica num flash situado numa galáxia próxima, à qual se associou uma supernova. Mas esta associação somente se havia observado para as erupções de larga duração, que pareceriam responder às especulativas hipernovas, fenómenos associados ao colapso de estrelas supremacivas em buracos negros. No que diz respeito às erupções mais curtas, de menos de um segundo, poderiam estar associadas a objetos compactos pré-existentes, que teriam colidido. Estrela de neutrões chocando entre si ou encontra buracos negros. Os modelos indicam que duas estrelas de neutrões que se precipitem uma sobre a outra formariam um buraco negro e de seguida emitiriam uma erupção de muito curta duração antes que alguma emissão pudesse escapar. Explosões de raios gama curtas acontecem cerca de 5 vezes mais frequente do que as longas. No entanto, uma vez que essas rajadas curtas são mais fracas, os pesquisadores descobriram que tinham efeitos fatais insignificantes na Terra. Eles também calcularam que explosões de raios gama de galáxias fora da Via Láctea provavelmente não representam uma ameaça para a Terra. Estes resultados sugerem que uma explosão de raios gama nas proximidades pode ter causado uma das cinco maiores extinções em massa na Terra, como a extinção ordoviciano que ocorreu há 440 milhões anos atrás. A extinção do ordoviciano foi o primeiro dos chamados cinco grandes eventos de extinção, e é considerado por muitos como o segundo maior. Os cientistas investigaram também o perigo de que explosões de raios gama podem representar para a vida em outros lugares da Via Láctea. A densidade de estrelas é cada vez maior em direção ao centro da galáxia, o que significa que os mundos lá enfrentam um maior risco de explosões de raios gama. Mundos na região de cerca de 6.500 anos-luz ao redor do núcleo da Via Láctea, onde 25% das estrelas da galáxia residem, enfrentaram uma chance de mais de 95% de serem atingidas por uma explosão de raios gama nos últimos mil milhões de anos. Os pesquisadores sugerem que a vida como é conhecida na Terra poderia sobreviver com certeza só na periferia da Via Láctea, a mais de 32.600 anos-luz do núcleo galáctico. Música Legenda Adriana Zanotto